A primeira turma de julgamento do Tribunal do Trabalho da Paraíba manteve decisão da primeira instância e condenou a Ambev, Companhia de Bebidas das Américas, a pagar uma indenização por danos morais no valor de 15 mil reais ao empregado que sofria situações humilhantes porque não conseguia atingir as metas estipuladas pela empresa. O relator do processo foi o desembargador Ubiratã Delgado. A Ambev argumentou que não ficou provado que houve dano moral e que o tratamento a seus vendedores não configurava ato ilícito. Mas o trabalhador fundamentou o seu pedido alegando que foi humilhado e desrespeitado por seu supervisor. Uma testemunha do trabalhador reforçou as declarações dele afirmando a utilização de expressão constrangedora pelo supervisor direto. Segundo o relator, a empresa não zelou pelo respeito aos seus empregados. Legenda Adriana Zanotto